O que é a decisão do grande campeão que vai lembrar o boné da Old Dream? Vaga pra Batalha das Batalhas, vaga pra Rio de Janeiro, mata ele! Mata ele! Mata ele! Parceiro, eu faço aqui a rima derradeira, é peita roxa, a calça rasgada, eu converto a favoreira. Então parceiro, tá ligado, é seu caderno, que eu não escrevo, mas rima te mando pro esquerdo. Tipo, escuro, te levo pro escuro, só pro inferno. Você não entendeu parceiro, eu faço rap que é verdadeiro, você não acompanha, você apanha, até chegou comigo, mas só você não tem a manha. Não tem a manha, olha que ideia, eu não sei porque você fala isso pra plateia. Rafa Moreira, você tá de brincadeira, quebrando concreto, estilo uma brincadeira. Você vem aqui, quer ver se é tonto, ele gravou um feat comigo e me pagou 300 contos. Tá entendendo seu visão, se não entendeu, entenda, vacilão. Na moral, parceiro, essa é a proposta, paguei 300 contos pra não lançar aquela bosta. Porque parceiro, você fez o inverso, pegou o microfone e estragou meu verso. Estraguei seu verso, cala sua boca, seu bosta, já cansei de te carregar nas minhas costas. Agora vem com essa ideia azulada, divertir comigo, você não vai aguentar nada. Ah, você quer me carregar nas costas, você quer mesmo que eu empurre a sua bosta. Aí é diferente, é envolvente, você fica quieto no seu ponto, não é inteligente. Ah, cala sua boca, sem desmerecer, conheço o nego que faz isso e é mais homem que você. Isso que você tá falando não tem sentido nenhum, cruzado. Esplanar! 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 Es Eu só tenho uma fracetofobia, porque parceiro não é questão de sexualidade, é questão que você é fraco, que é o Manoel, me sinto de verdade, segura a rajada na rima violenta que você não aguenta, você tenta, mas se aposenta, eu sou tipo a seleção de 70, você não pega, eu vou ser tricão e arrumar com o Pelé, entendeu parceiro, você aí fecha o lé, ah, cê vem falar pra mim que você tem fracetofobia, cê tem medo porque sabe que pede pra mim todo dia, ah, meu amigo, cê deu minha via, cê vai perder meu irmão, e agora puxe moleque, eu vou ter que dar um sermão, ah, cê entendeu, tá improvisando, eu que perco todo dia e toda noite, cê que tá chorando, porque, ah, eu perdi pra frão, eu não tenho conteúdo e não tenho metade do seu fã, ah, fica na sua, cê tá na sua, cê sabe, esse não é meu hobby, lágrima desce, mas o nível sempre sobe, é isso que eu te digo, é tipo um clique na Glock, mas o que ele se prepotente, é isso é o hip hop, cê entendeu, não, não dá pra entender, a lágrima desce, o sangue sobe, eu te provoco um AVC, ah, cê entendeu, aqui eu não celebro, vê se o sangue preenche aqui, porque tá faltando um cérebro, ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu tenho que olhar pro que eu fiz até agora Eu sei que eu não tenho uma grande história Mas vejo do meu lado meus irmãos com grandes histórias Pra mim eu uso eles como reflexo Do que eu quero ser eu sei que explicar É meio complexo E eu não tenho nem como agradecer Esse lugar aqui é como se fosse onde eu nasci Vou nascer e vou morrer E eu tô fazendo essa porra que não é só pro lazer Eu não sei aonde tá o Boku verde tá Se eu achei que os dois foram o campeão dessa fita Minha opinião foi expressada Então chega pra eu junto comigo aqui nessa levada Nessa levada eu chego improvisando Na real o campeão é o rap e pira se cabando Porque tá na fita é envolvente e tá crescendo Desse jeito mesmo que a gente tá fazendo Acontecer a parada de coração Sem visar lucro, sem visar outras fitas Irmão, porque é isso que vem da alma Eu peço calma, eu nem preciso de salva de palma Porque isso já salva o meu ser Deixa eu fazer, deixa eu desenvolver Você falou que não tem nem como agradecer Isso aqui é onde eu treino, é tipo o meu CT Centro de treinamento, é o centro dos argumentos É o centro onde cresce meu raciocínio que é 100% Que eu uso isso aqui no meu dia a dia Batalha é mais que isso, batalha é harmonia É, cê sabe, respeitar Deixa eu fazer o fistale aqui só pra finalizar Quem é, chega no refão, na situação Isso é batalha central, já é 8 anos, irmão Amorão, isso é a batalha central 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 Amorão, isso é a batalha central